Hoje é domingo, o Steve e minha sogra foi pra igreja e eu fiquei em casa com a Melanie. Hoje faz uma semana que ela nasceu e as coisas estão ficando mais fáceis ou menos difíceis. Mas essa noite ela dormiu super bem, né, de passada ela dormiu com minha sogra, né, e deu um pouquinho de trabalho, noite retrasada ela dormiu com a gente, ficou acordada na madrugada inteira, mas essa noite foi maravilhoso. Mas tivemos um pequeno ocidente, quando o Steve tava trocando a fralda dela aqui na cama, ela simplesmente decidiu fazer, soltar assim uma bomba de cocô e quando ele percebeu, ele levantou assim a perna dela, foi cocô pra tudo que é lado. Voou cocô aqui na minha mesinha de canto, voou cocô aqui na... assim, ele tava ali com ela, aí ele levantou, aí o cocô veio assim, ó, pshá, entendeu? Aí voou cocô aqui na travesseira de amamentação, ainda bem que eu coloquei a capa, então é só tirar a capa pra lavar, que é o que eu vou fazer agora, tenho que lavar toda a roupa de cama. Gente, foi assim, um desastre, entendeu? Olha só como que ficou a situação, olha isso aqui, o meu travesseiro, puro cocô, ó o outro travesseiro, puro cocô. Ai, gente, coisas que acontecem, né, com bebês. É uma metralhadora de cocô, quem olha pra ela assim, nem pensa, né, que uma coisinha tão bonitinha dessa vai fazer um estrago tão grande. Ai, gente, que coisinha linda. Mas enfim, ela tá super bem, eu também já tô super branca, bem melhor, eu já tô conseguindo amamentar com mais facilidade, não mais facilidade, mas menos dor, né, porque antes eu tava sentindo muita dor pra amamentar, tá melhorando, cada dia melhora um pouquinho mais, ainda sinto um pouquinho de dor, né, quando ela puxa, mas nem se compara com os primeiros dias que eu tava sofrendo muito. Bom dia, são nove e meia da manhã e nós já acordamos, já trocamos a fralda, acabei de trocar a fralda dela. Eu vou gravar hoje pra vocês a nossa rotina, como isso tá sendo com um bebezinho desse tamanho em caja. Minha mãe tá aqui, então ela tá ajudando pra caramba, mas depois que ela foi embora, que é daqui a duas semanas, a rotina vai mudar um pouquinho, né, mas por enquanto ela tá ajudando muito, ela tá ali fora com os cachorros, ó, vou mostrar pra vocês. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Tá ali? Ih, cadê o Fox? Ah, o Fox tá atrás da Joy. Tá um frio lá fora. Tô fazendo menos dois graus hoje. E hoje é aniversário do papai, hein? Olha isso. Dormiu. Hoje é aniversário do Steve. E... Ai, cabelo. A gente vai lá no trabalho dele. Eu vou levar a Melanie. Nossa, minha boca tá muito ressecada. Eu perguntei ontem... Ontem a gente teve consulta com o médico dela, consulta de duas semanas. Eu perguntei pra ele se tudo bem se a gente saísse de casa com ela. Ele disse que não tem problema algum, que eu posso sair, que, por sinal, é bom que a gente saia pra minha saúde mental. Então, eu não consigo nem rir direito de tão ressecada com a minha boca, tá, gente? Muito ressecada. Tô tentando beber muita água. Eu comprei essa garrafa gigante aqui. Uma baguncinha que tá aqui do lado da minha cama. Comprei essa garrafa gigante, que tem um litro e trezentos, pra lembrar de beber muita água. Porque, né? Pra produzir leite, precisamos de água. Mas, enfim, ele disse que a gente pode sair com ela, não tem problema. A gente só não pode ficar perto de pessoas que estão doentes. Então, se tiver alguém gripado, alguém com febre, não é pra chegar perto dela, porque ela ainda não tomou todas as vacinas. Eu acho que ela só tomou vacina contra hepatite B no hospital. Não tenho certeza, mas eu acho que foi isso. E as outras vacinas ela vai tomar na consulta de dois meses, que vai ser dia 13 de dezembro. E a gente vai viajar pra Michigan no Natal. Ele também falou que... A gente perguntou pra ele antes, né? Na primeira consulta que a gente teve com ele. E ele falou que não tem problema. Desde que ela tenha mais de 28 dias, não tem problema viajar de avião. A gente só tem que deixar ela bem cobertinha, assim, sabe? Pra proteger de algum vírus ou de alguém que esteja doente perto do avião. Porque o ar dentro do avião, né, é... É tudo fechado, então... Ele não circula. Nhoxa! Eu apaguei, mamãe. Eu apaguei. Eu tenho que fazer algumas coisas antes de almoçar com o Steve. Eu quero fazer um bolinho pra levar. E eu quero tomar banho, arrumar o cabelo. Muita gente me pergunta como que a gente tá fazendo à noite. Qual que é a nossa rotina à noite. E... Pra falar bem a verdade, Nossa rotina era de um jeito e agora tá de outro. Porque eu achei mais fácil. Porque... Ai, gente, é muito cansativo, né? E antes ela dormia... Ela dorme no Moisés durante o dia. A noite ela não quer mais dormir no Moisés. Por quê? Eu caí na besteira de deixar ela dormir na cama comigo. Uma noite. Acabou, gente. Ela só quer dormir na cama comigo agora. E aí eu coloco ela grudadinha assim em mim. E ela apaga. Se eu tento tirar ela e colocar ela no Moisés, Ela acorda. A gente vai ter que arrumar um jeito de resolver essa situação. Porque eu não quero que ela fique dormindo na cama comigo. Eu acho perigoso, sabe? Ela é muito pequenininha. E eu tenho medo de machucar ela. E eu acabo não dormindo direito. Porque toda hora eu acordo. Tipo... Ai, meu Deus. Cadê a Melanie? Porque ela dorme bem encostadinha assim em mim. E aí eu nem me mexo. Nem respiro direito. Eu quero voltar a colocar ela pra dormir no Moisés. O Moisés é esse aqui. Aí fica com a cobertinha dela. Eu fiz tipo um ninhozinho aqui com toalha. Que eles falam que é melhor, né? Que eles dormem melhor quando tem um ninhozinho assim. Depois eu mostro direito pra vocês como eu fiz. Tem uma chupeta ali. E aí embaixo do Moisés tem os negócios pra trocar fralda. Então eu deixo o trocador portátil. Um pacotinho de lenço umedecido e fralda. As fraldas estão debaixo do trocador portátil. Aqui tá meu computador. E aqui do lado eu sempre deixo. Eu tô... Eu tive que dar fórmula pra ela ontem. Porque eu não tive leite. Do nada, assim, não tive leite. Aí eu deixei aqui, ó. Ela não gosta muito de fórmula. Então eu tentei dar pra ela ontem à noite. Ela bebeu só um pouquinho e deixou o resto. Aí tinha uma outra mamadeira com água aqui. E a fórmula do lado. Caso precisasse. Mas meu leite voltou. Então não precisa mais. Espero que não precise, né? Aí eu deixo minha garrafa de água. Que eu já bebi tudo. A fralda que eu troquei dela à noite. E aqui do lado fica essa maquininha. Que eu esquento as mamadeiras. Então antes eu congelava leite. E aí eu só colocava aqui. O meu leite mesmo, né? Colocava aqui. Pra ele ir descongelando. E depois colocava na mamadeira. E esquentava. Eu acredito que essa minha falta de leite de ontem. É falta de água. Eu não bebi água suficiente ontem. E aí não produzi leite suficiente pra ela. E tive que dar a fórmula. Inclusive, né? Eu tive que dar a fórmula antes de ir pro médico com ela. E aí eu perguntei. Tudo bem se eu der fórmula. Nos dias que eu achar que eu não tô tendo leite suficiente. Que ela ainda tá com fome. Ele falou que não tem problema nenhum. Pode dar a fórmula. O importante é que ela não fique com fome. Que ela se alimente. Que ela continue ganhando peso. Crescendo. Então a gente pesou ela ontem. Ela tá com 3,350 kg. Ela nasceu com um pouquinho menos de 3 kg. Quase 3 kg. Praticamente 3 kg. Mas ela tinha perdido peso nos primeiros dias. O que é normal. Porque o bebê nasce inchado, né? Ele vai perdendo água. E aí... Agora ela já recuperou o peso e já ganhou. Então tá ótimo. Ele falou que tá muito bom. Ela não cresceu. Continua com uns... 49 cm. Mas ele falou que é normal. Ela só tem duas semanas de vida. E aí é isso. Aqui do lado é o que a gente deixa preparado, né? É pra noite. Então... Basicamente a gente precisa de quê? Trocar a fralda. E... Alimentá-la. Agora eu vou tomar meu banho. Durante o dia, gente. Ela dorme nisso aqui. Que é uma maravilha. Apaga. À noite. Parece que tem espinho nesse Moisés. Ela não dorme. Eu acho que ela tem medo de escuro. Porque ela tava dormindo enquanto a luz tava acesa. Foi só o Steve apagar a luz que ela começou a reclamar pra vir pra cama. Ai... Bom, eu tenho que tomar meu banho. Senão eu vou acabar atrasando. Gente... Vocês não tem noção. Hoje foi muita correria. Eu tinha que sair de casa às 11h30. Pra estar lá no serviço do Steve meio-dia. E já são meio-dia e dez. Mas eu acabei de sair de casa. Vou chegar atrasada. Mas paciência, né? E... Tô toda descabelada, ó. Porque eu lavei o cabelo. E demorei pra desembaraçar. Aí fica assim. A chavela dura. Melanie tá ali atrás. Tá quietinha. Ela gosta de andar de carro. Só porque eu falei ela reclamou, ó. O filho gosta, né? De fazer a gente apagar a língua. Mas enfim. Aí a gente tá indo. Eu fiz o bolo. O bolo desmanchou todinho, ó. Ele quebrou todo. A massa ficou muito macia. Quando eu coloquei o brigadeiro em cima. Porque eu fiz duas camadas. Aí quando eu coloquei a camada de cima. E cobri com o brigadeiro. A massa... Quebrou. Então não vai dar pra levar bolo. Tudo bem. Paciência, né? Pelo menos ele tá gostoso. Porque eu provei. E ele tá uma delícia. Aí quebrou mesmo, né? Ninguém vai saber que eu provei. Catamos pedacinho assim. Mas quando a gente chegar em casa da noite. A gente deve ir ao cinema hoje. E aí depois quando a gente chegar em casa. A gente canta parabéns. E come bolo. O que você tá reclamando? Menina. Porque você tá passeando. Você vai no trabalho do seu pai. Você vai conhecer os amigos do seu pai. Ela não gostou da ideia. E hoje tá nevando. É a primeira vez que eu saio com ela sozinha. Aí eu fico meio desesperada. Ela começa a chorar. O que eu vou fazer? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu posso parar o carro. Melanie. Melo. Não. Não quer parar de chorar. Parou. Parou. Ela é assim. Ela para do nada. Enfim. Tá nevando. Bem pouquinho. Caiu nos floquinhos de neve. E tá bem frio lá fora. Tá fazendo menos dois. Sensação de menos oito. Mas o frio aqui não é tão frio, né? Não é igual Nova York. Que é um frio que dói os ossos. É um frio suportável. Eu coloquei uma roupa dela de ursinho. Oh, e tá grande. Mas é roupa de inverno, assim. Roupa de neve, sabe? Então eu coloquei para não correr o risco dela sentir frio. E o Steve tá animadíssimo. Porque a gente vai lá almoçar com ele no trabalho. Cheguei em casa. Gente, vou mostrar para vocês a situação do bolo. Que era para ser o bolo de aniversário. Assim, ele quebrou, né? Aí minha mãe aproveitou que já tinha quebrado mesmo. Eu saí de casa e minha mãe ficou. E aí ela comeu as beiradas. Então se já estava ruim, você imagina agora. Olha isso. Que bolo de aniversário mais lindo. Aí a parte de cá não tem, entendeu? Porque já comeu. Eu também comi um pedaço depois que eu cheguei. Eu já tinha comido mesmo. Ah, então deixa eu comer também, né? Mas enfim, gente. Olha esta situação. A intenção foi boa, pelo menos. Né? E eu fui em quatro lojas. Já são quatro e meia da tarde. Eu saí de casa onze e quarenta. Não. Meio dia, vai. Saí de casa do meio dia já. Cheguei em casa agora há pouco. Já são quatro e meia. Porque eu fui comprar o presente do Cívico. E não achava, gente. Eu fui comprar um iPhone pra ele. Porque o dele já tá muito velhinho. E já tá muito ruim. Então eu fui comprar. E aí toda loja que eu ia não tinha. E na verdade eu queria comprar o oito. Eu queria comprar o onze pra ele. Mas assim, não tenho dinheiro pra isso. Então eu ia comprar o oito. Só que eu fui em quatro lojas. Nenhuma tinha o oito. Só tinha o sete e o onze. Não tinha nem o X. Só tinha o sete e o onze. Era o oito e oitenta o negócio. Como o dele é o seis, eu comprei pra ele o sete. Então eu tenho que embrulhar. E vou dar pra ele de presente. Ele tá achando que eu não vou dar nenhum presente pra ele. Porque eu falei, ah, eu queria muito te dar um telefone. Mas eu tô sem dinheiro. Agora. Então assim, não vai ser possível. Aí né, tudo bem. Então, comprei esse aqui. E aí eu vou embrulhar. Ele vai desconfiar, né? Pelo tamanho da caixa. Mas enfim, ele tá achando que ele não vai ganhar. E ele vai ganhar. Não o que eu queria dar. Mas o que vale é a intenção, não é? Eu tô toda descabelada que prendi no meu cabelo. E... Nossa. Jesus. Aí a gente vai ao cinema hoje assistir Malévola. Eu já queria assistir faz tempo. Então a gente vai hoje aproveitar que minha mãe tá aqui. E ela fica com a Melanie. Porque não sabemos quando poderemos ir ao cinema novamente, né? Depois que minha mãe for embora. Porque com o que a gente vai deixar ela? Aí tá vendo? Durante o dia ela fica aqui. Que é uma beleza, gente. Nem parece que é a mesma criança à noite. Porque à noite ela não fica de jeito nenhum. E ela tá com uma roupa. Tá nevando lá fora, né? Então eu coloquei uma roupa bem quentinha. Gente, é um ursinho. É um ursinho. Tem rapinho. E tem orelhinhas. Olha que coisa linda. Olha que você já cuidou, meu amor. A mamãe já cuidou. Foi? A mamãe já cuidou. Coisa linda. A gente tá tirando uma chonequinha. A gente tem que deixar esse paninho aqui do lado. Porque ela... Ela baba muito leite. Né, sua bochechuda? Ela tá com outra roupinha por baixo também, ó. Porque tá frio lá fora, né? Tá frio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tá nevando. Ó. Dá pra ver os floquinhos? Não, né? Dá pra ver nada, mas... Tá caindo uns floquinhos, assim. Deixa eu chegar mais perto do carro. Pra ver se vocês conseguem ver com contraste. Estão vendo algum floquinho de neve? Não. Bom, acreditem na minha palavra. E agora eu vou editar o vídeo. Ontem eu postei o vídeo do parto. E vocês adoraram. O vídeo ficou muito fofinho. Eu gastei um bom tempo pra editar. E... Tô tentando pegar um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá difícil. Minha sogra mandou esse livrinho pra gente. A gente ainda tem que colocar uma foto da Melanie aqui. Mas é tipo um livro de bebê, sabe? Que você vai anotando. Todas as coisas assim que vão acontecendo. Coisa mais linda. Olha só. Olha que linda essa estampa de balão. Aqui na primeira página. Aí a gente vai preenchendo. A gente já preencheu bastante coisa ontem. Mas ainda falta muita coisa pra preencher. Aí aqui tem sobre o... O chá revelação. O chá de bebê. Aí tem que colocar fotos. Eu tenho que revelar as fotos pra colocar. Acho que a gente fez só até aqui. Ah não. A gente fez... Mais um pouquinho. Aqui tem a árvore genealógica. Do meu lado. Do lado do Steve. Ele não sabe o nome dos avós dele. Ai ai. Aí aqui tem as informações de quando ela nasceu. E o resto a gente ainda não preencheu. Mas eu achei muito lindo. Olha quem chegou. Esse presente tá ali. Oh! É verdade. Hoje. Olha só. Vai lá pegar. Aí? Não. Aí. Não é isso. Mas isso é bom. É social dela. É assim? Não. É o que coloquei. O quê? Não era pra você ter visto isso. Mas eu vi. Sem graça. Sem graça. Não sei o que é. Não sabe o que é. Não. Não tinha papel de presente. Então eu personalizei um papel. Você fez isso? Fiz. 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 Foi a chuva. Me ajuda. Me ajuda a abrir. Você não apareceu ainda. Então aparece isso. Eu tô enragaçada. Essa é a minha mãe, pra quem você não conhece. Eu daria um parabéns pra vocês, gente. Parabéns, felicidades. O papai. Nossa, com esse cabelo. Esse presente você ganhou 16 dias antes. O que será que é isso aí, hein? Um perfume? Ele viu a sacola. Eu vi. Sem graça. Ele foi ver o social dela e... Eu vi. Eu queria te dar o 11, mas eu não tinha dinheiro pra te dar o 11. Então... É o 9? Não, nem existe o 9. 10? Não. É o 7. O 7. Mas é o maior. O que é o... O dele é qual? Ele ia te dar o 8, mas não tinha na loja. O 6, eu acho. O 6. Eu fui em 4 lojas e não achei o 8. Eu achei o meu cabelo assim, mas não fiquei muito, não. Gostou? 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 Olha, agora você tem o seu próprio fone. É do mesmo tamanho. Obrigado por assistir